Bom dia amigos do canal, Mariano Mestre das Abelhas por aqui, dia 28 de julho de 2024, meio-dia mais ou menos. Estou eu e meu Bruno aqui. Olá galera, tudo bem? Estou aqui com meu pai para mexer com essa abelha para encerrar com as minhas férias, agora só em dezembro. E por trás da câmera, Bruno Araújo, meu sócio, meu amigo querido. Vamos fazer essa linda abelha aqui agora. Bora se assumir final de segurada. Deixo de um metro mais limpo. O que você vai no frente da abelha, filhão? Não, agora você vai filmar. Bruno, nunca tem que fazer um teste para ela sem bater, tá bom? Só quatro minutos sem bater, Bruno. Bom dia. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Só que eles estão aí brindando, já que eu vou usar para o teu canto. Tchau. Não. Tchau. Olha, espalda. Estão só embaixo da ave mesmo, Bruno? É. Então toma, Bruno. Vem, pai. Começou a dar direita para a esquerda. Vamos lá. Basta aqui que eu vou contar para a caixa para ver se vocês não fiz. Vai. Olha. Olha. Tem filho, Bruno? Fala. Primeiro quadro de filho vai ser agora. Chuma bem de perto, tá bom filho? O quadro com as crias maduras. Sim. Vamos mostrar para os amigos. Quando ele tira. Quando ele tirar, aí eu mostro. Bruno, você faz ele aqui com cuidado, filho. O Bruno, a cerveja não fiz aqui, por favor, com cuidado. Bruno, corta aqui. Corta antes de ir para a borrachinha, Bruno. Olha, por favor. Corta antes de ir para a borrachinha, tá bom, Bruno? Tá bom, Bruno? É, segura para a borrachinha. Mostra os filhos para o pessoal aqui. Mostra. Olha, pessoal, o que são essas abelhas? Se chama-se cria madura. São abelhas prontas para nascer. São abelhas de 11, entre 11 e 21 dias. Aí, meu amigo Nilo. Meu amigo Nilo é agricultor de viz de fora, Minas Gerais. Seguindo a sua recomendação, já fiz os cortinhos aqui. Antes de ir para a borrachinha, para não cortar a borrachinha. Obrigado, Nilo. Você apertou aqui já, Bruno? Já. Direito. Aqui, ó. Isso tá maravilhoso. Isso daqui vai sair agora. Nossa, é. Tudo maravilhoso. Você acha que essa abelha tem potencial, filho? Eu acho que tem muito. Olha. Nossa, é cheio de filhos. Tem da linha de radinha aqui, né, Bruno? Nossa, que fato lindo de filhos. Vai gravar? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Ô Bruno, isso é uma besteira. Pusemos no lado contrário. Acontece Tem que virar o favo, Bruno Um pequeno problema técnico aqui, pessoal Pusemos o favo de filo de cabeça para baixo Isso aqui entra, Bruno Não deu certo o ônibus, meu cotinho, né? Também Não deu certo o ônibus Você acha que arranha a gente na caixa, filho? Eu acho que ia E você, Bruno? Aparentemente Gosta aqui, filho, o fumegador do... Aí, pessoal, tecnologia, o fumegador do Bruno na bateria, ó Não tem que ficar fumegando mais, não No fole, não É que beleza, ó Boa, Bia Aí, pessoal, já está acabado o trabalho aqui, ó Pusei uma tela de escape vetido As abelhas estão acabando de entrar para tirar para a piária Mostra, filho, por favor Dá um zoom, filho Não chega no peito, não Aí, pessoal, estava com a boca de serra aqui, ó Que nós pensávamos que elas tivessem dentro de um oco E sobrando abelha Mas não foi preciso hoje Porque elas estavam só para debaixar Aí, pessoal do canal Chegamos aqui em uma piária fina picada A caixa abelha já está aqui no lugar dela Uma piária Agora o Bruno vai tirar as telhas de escape vetido E soltar elas Dá uma geral, filho, por favor Claro Uma espécie de peça, pessoal Ó Ó Ó Ó